Eu mal cheguei e já fui recepcionada com muito amor. Tá todo mundo animado pra voltar às aulas? Sim! Hoje pela manhã, os alunos da escola de circo Dom Fernando iniciaram o semestre com atividades livres. Parece que a repórter vai tentar rodar a bambolê. Será que eu vou dar conta? Não sei, né? Vamos tentar. E eu que não sou boba nem nada, caí na brincadeira. Ih, não deu conta. A escola de circo funciona durante a semana sempre no contraturno das aulas, dando alimentação, reforço escolar e incentivando as atividades artísticas. Pois é, aproveitar o tempo livre também pode ser uma brincadeira para os adultos. Mas hoje o meu instrutor vai ser o Luca. Ele tem sete anos e ele me disse uma coisa bem séria. Eu vou ajudar a Jane e se ela cair eu vou levantar ela. Pode confiar? Pode confiar. Então vamos lá. Para se divertir é necessário segurança. Por isso, cotoveleiras, joelheiras e até capacete estão inclusos na diversão. Meias também são importantes. Caso você não traga a sua de casa, pode adquirir uma por cinco reais. Enquanto eu continuo tentando mostrar minhas habilidades de patinadora, deixo um recado importante dessas duas amigas. Vale muito a pena vir. A única coisa que não é tão legal é que o tempo passa voando, a gente nem percebe. Eu também achei muito legal e valeu a pena vocês virem aqui e divertir aqui. Só é um ruim tombo, né? É. Mas valeu muito a pena. Eu acho que agora dois tombos já está legal, né? Agora nós vamos para outro lugar onde adultos e crianças também podem se divertir e muito. Bora comigo? E olha onde eu vim parar, nesse brinquedo enorme. São 150 metros de muita diversão. O que Nayara Azevedo, Dudu Costa e a Maraíza, além do nome conhecido, tem de comum com a futrica, todos foram resgatados das ruas em situação de maus tratos. Parece um papagaio, mas é um lindo gatinho com um nome super charmoso, o Leon. E ele está aqui para adoção, tem só dois meses. E para adotar qualquer animal resgatado, é muito simples. Siga as instruções. Ser maior de 18 anos ou ter autorização dos pais. Morar em apartamento ou casa com janelas teladas para impedir a fuga. Não possuir animais ferozes. Ter tempo e disposição para cuidar do novo companheiro. Castrar e levar para as consultas. O melhor, quem adota com o grupo AMA tem essas despesas pagas por tempo indeterminado. Não era nem 8 horas da manhã e servidores da Comurgue já realizavam a limpeza do antigo cais do Jardim Guanabara III para a chegada do prefeito Iris Rezende e da secretária municipal de saúde, que foram assinar o contrato de reforma e ampliação da futura UPA Guanabara. O tipo de atendimento é o mesmo, atendimento de urgência. A obra será executada com recursos do Tesouro Municipal, ao valor de 2,1 milhões. O prazo para o término da obra é de seis meses. A área construída terá um acréscimo de 600 metros quadrados. Goiânia possui três UPAs, Itaipu e Noroeste, já reconhecidas pelo Ministério da Saúde. E a UPA Novo Mundo, que está em processo de certificação. O cais Chácara do Governador está em reforma e em breve também será transformado em uma UPA. E o medo da população é que essa obra não termine como o que aconteceu no cais Jardim América. Até agora não fui nem médico nenhum, que tudo é longe. Eu não dou conta de pegar a UPA e ir para longe. Sabe que a gente acostumava tudo aqui pertinho, né? Então, enquanto não arrumar, a gente fica sem nada, né? Até mais que arruma logo isso aí, né? Reforma logo, fica bom, né? Para nós, né? Mas quem vai contar tudo isso para a gente é a repórter Jane Borges. Boa tarde, Jane. Onde é que você está? Conta para a gente. Boa tarde, Liliane. Estou num lugar diferente, né? Eu estou dentro do automóvel da Justiça Móvel. E para explicar um pouquinho como são feitos esses acordos, eu estou com a conciliadora da Justiça Móvel aqui de Goiânia, a Larissa Caixeta. Larissa, como é que eu faço para eu acionar esse automóvel para tentar resolver o meu problema de trânsito? Boa tarde. A Justiça Móvel de Trânsito foi criada para atender com rapidez e eficiência os acidentes de trânsito. Então, quando alguém aciona a Justiça Móvel, a viatura vai até o local do acidente e o conciliador tenta compor ali a situação através de um acordo. Se os condutores estiverem dispostos a fazer essa conciliação, o conciliador já redige o documento na hora, eles saem do local do atendimento com uma via em mãos desse acordo. E a via que fica com o conciliador é homologada por um juiz se transformando numa sentença irrecorrível. Caso os condutores não consigam chegar nesse consenso, serão colhidas provas para uma futura instrução processual. Mas você estava me dizendo que nem todos os acidentes de trânsito podem recorrer à Justiça Móvel. Quais são esses acidentes? A Justiça Móvel de Trânsito atende acidentes que não haja vítima. Ou seja, nós temos impedimentos para atender acidente que alguém se machucou em relação a esse acidente, que envolvam veículos oficiais ou então que sejam em decorrência de ilícitos penais. E como chamar, como acionar a Justiça Móvel? Nós temos dois telefones para acionamento, o 3261-9077 e o 3018-6119. Então tá bom. É isso, Liliane. É muito fácil, é simples. E qualquer pessoa pode chamar aqui dentro de Goiânia. Tem outras cidades também como Anápolis, Itumbiara, Goianésia e Uruaçu. É com você aí no estúdio. Obrigada, Jane. Bacana que a estrutura tá toda montadinha aí, vai direto até o local, já resolve tudo rapidinho, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Boa tarde. Envolvido com sons e apaixonado por música, Jaime Alen iniciou a carreira ainda adolescente. O concerto será dividido em dois atos. No primeiro, além de composições autorais, serão executadas obras de Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e Luiz Gonzaga. Já no segundo, a suíte Cabloquinha explora movimentos do universo caipira. E os goianienses poderão curtir uma homenagem especial à Cora Coralina, que a Nair fez questão de dar uma palinha. Asas do tempo o canto me leva a ti, Coralina. Atravessando o cerrado até o coração, Coralina. E aí eu não vou cantar ela toda pra dar spoiler. A apresentação tem entrada gratuita e será realizada apenas no dia 1º de março. Esperamos por vocês aqui no domingo, às 11 horas da manhã, no Teatro Goiânia, pra vocês conhecerem a suíte Caboclinha. O fim de semana foi especial para os católicos. Com missa realizada na paróquia Santo Antônio, 13 religiosos se formaram no curso de Teologia Pastoral, curso de extensão oferecido pela PUC Goiás. Para os formandos, essa data é mais que especial. No catolicismo, iniciamos o tempo de advento, a espera do nascimento de Jesus, um tempo novo de amor, esperança e paz. Frei Ayrton Guedes fez questão de citar a perseverança dos formandos e a alegria em ver que a comunidade anseia por aprender um pouco mais sobre a religião. Embora não seja um curso superior, mas é um curso de extensão e tem, claro, com certeza, toda uma preparação acadêmica, um aprofundamento, uma reflexão. Isso leva a amar cada vez mais a igreja, a doutrina da igreja e a compreender mais o significado da fé na vivência, da fé na vida.